Eu aprendi a cantar Já lá vem Maria Rosa, já lá vem Rosa Maria Cantava lindas cantigas da terra que o criou Encantava as raparigas, mas só uma o conquistou Ai os campos parecem flores, quando o meu amor lá está Ai os campos parecem flores, quando o meu amor lá está As modas da sua terra, que hoje sinto também ser minha É lá que o sol beija a serra, e onde nunca cantarei sozinha Já lá vem Maria Rosa, já lá vem Rosa Maria Já lá vem Maria Rosa, já lá vem Rosa Maria Oh minha cachopa linda, cachopa que eu tanto adoro Oh minha cachopa linda, cachopa que eu tanto adoro Parece que eu ouço ainda, e não sei se rio ou se choro Então canto esta saudade, do que trago no coração Então canto esta saudade, do que trago no coração Quando o amor só tinha verdade e cabia numa canção Quando o amor só tinha verdade e cabia numa canção Então canto esta saudade, do que trago no coração Então canto esta saudade, do que trago no coração Quando o amor só tinha verdade e cabia numa canção Quando o amor só tinha verdade e cabia numa canção